Eu tô chapado, tô loucada, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, tô loucada, tô loucada, tô na onda da maconha Eu macetei a bicicleta dessa notinha, fiz tudo em que ela pediu a famosa coça de pão E na minha mãe, você vai ver o que ela é conhecida na pista de pão